Tudo o que a gente precisa é de uma única bala. Eu não preciso dizer que tudo isso tem que ser feito de um modo diferente. Rio de Janeiro, 1963. Paira um clima de conspiração sobre a cidade maravilhosa. Essa atmosfera pré-golpe militar dá o tom de reis e ratos. Nós temos um outro contexto agora. Nós não temos escolhas, embaixador. Então eu pensei em fazer um grupo de personagens fictícios que estão numa antessala. Pessoas da direita ali, canalhas, sedutores, mafiosos. E eles estão por ali fazendo pequenos joguinhos e tramóiazinhas. Ezra, tudo o que eu quero na minha vida é poder trabalhar de pijamas, ir à praia e tomar meu choque com colarinho, pais. É, era um tom bem peculiar, né? É, eu quis fazer uma brincadeira com um misto de uma interpretação baseada nos atores americanos dos anos 50, americano, que todos atuavam assim, né? E também achei que poderia ser divertido fazer esse personagem como se ele já viesse dublado. Abra os olhos, Stair Williams. Você que está em Maus Lansford. O Rony é exatamente isso. Ele é peça fundamental para esse quebra-cabeça, mas ao mesmo tempo ele trabalha no submundo, né? Mas ele tem umas conexões, ele é um famoso pequeno vigarista. O que está acontecendo aqui é que vocês querem uma coisa grande. Realmente grande. Bem maior do que o Velho Conhado aqui. Eu, honestamente, não tenho a menor ideia do que seja. O filme foi uma ação entre amigos, é um filme feito em 17 dias. É, usamos o mesmo set do Bem Amado. Dez dias para fazer aula de fono, para ver russo e tal, brincar isso, como blá 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 blá. Você não é o líder desse meleca. Tira o microfone dele. Ninguém vai calar a minha voz.